Tô esperando, tô esperando, hein? Tirando, tirando, expirando Be fácil, ó, vem Rebola Pra trás Pira no bumbum Não para De novo Se solta Pra trás Isso, você vai Puxa pra direita Joga a moça e gira Mais um, vai Vem Agora gira, Joga E o bacinho As duas De novo, assim, ó Vamos repetir tudo de novo Perde a gira, desde assim, ó E pica o bumbum Vai jogar Anibala gravando tudo Puxa pra direita Joga a mãozinha e sai do chão Mais um Sai do chão Girou E o bacinho Quero ver lá E ela trava 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 E desava As duas E o bracinho Isso, vai lá em Curitiba Gira tudo de novo, ó E o bacinho Grava Vem, vreo Vem, vreo Vem, vreo Vai jogar